Cristiano faz bom passe pra Thiago Humberto Lá na esquerda ele achou legal o Rogerinho Já passou pedindo ali o Lazzarone Rogerinho trouxe pro pé direito Zé Antônio, tem espaço, Zé Antônio Batou pro gol, desvio pra fora Teve desvio no meio do caminho Adriano é escanteio pro Linense Depois uma boa chegada, boa troca de passes O Rogerinho chegou pela esquerda Colo faz Zé Antônio, experimenta Ele experimentou Teve desvio no meio do caminho, quase matou o Anderson Você revê aí Era o Domingues quem tava na jogada Adriano foi bem por baixo Ela sobra no Cristiano Sim, mandou a bola, é boa pro Marcão Invadiu o Marcão, bateu o Anderson Espetacular a defesa do goleirão do Novo Horizontino O Marcão de novo, né O elemento surpresa, que bolão no Cristiano pra ele Ele encheu o pé O Anderson tava muito bem colocado em dois tempos Mandou pra fora Escanteio pro time do Linense na primeira grande chegada do jogo Anderson, que defesa você fez, meu garoto Escanteio pro Linense Vai pra cobrança, Rogerinho Rogerinho faz o levantamento no segundo pau Subiu O Adalberto tira em cima da linha, Adriano A bola fica viva, o Richardson põe pra fora Arremesso lateral pro Linense O Richardson vai ficar bravo também Eu não entendo porquê Eu não entendi porquê, sinceramente O Leandro Brasília faz um teatro O Richardson fica bravo com ele Gente, é começo de temporada, né Você tá revendo aí o lance, ó Rogerinho cruzou fechado O Adalberto subiu de cabeça, o Ednei também O Adriano tirou em cima da linha O Eder E aí o Richardson Quando tirou a bola, ficou bravo Porque o Leandro Brasília Fez um carnaval danado também, né Carnaval só semana que vem, viu Brasília Agora não Passou pedindo, recebeu o Bruno Moura O contra-ataque do Linense É rápido, é bom, é perigoso Bruno Moura, cruzamento Olha o gol Tira Leandro Brasília Gol Do Linense Leandro Brasília Sete a camisa dele O contra-ataque fulminante do Linense Pela direita com o Bruno Moura Ele fez o cruzamento Não pegou legal na bola ali O Rogerinho Mais sorte dele que tinha o Brasília Leandro Brasília Põe de cabeça pra dentro Coloca o Linense em vantagem O Linense Zero Novo Horizontino É, tinha que sair no contra-ataque mesmo, né E o lateral, o Bruno Moura Apareceu muito bem Fez o cruzamento Não foi suficiente pro Rogerinho Mas aí o Leandro Brasília Tava lá e completou Um a zero o Linense Tava melhor nessa segunda etapa mesmo Wesley Fez bom passe Éder Passou, recebeu o Cleo Silva Lindo lance do Cleo Faz o cruzamento No segundo pólio Gol Pereira Gol Do Novo Horizontino Pereira 10 é a camisa dele Mas dá meio gol pro Cleo Olha o que ele fez com o Adalberto Que bolão que ele meteu pro Pereira Cabecear no cantinho Pereira Cleo Silva Pro Pereira Do Pereira pro gol Do gol Pro empate Um Linense Um Novo Horizontino Aqui no Gilbertão Você disse bem Total méritos pro Cleo Silva Acabou deixando deitado O zagueiro O Adalberto E cruzou muito bem ainda Aí o Pereira tocou O goleiro nada por ele fazer Um a um Empate agora Autorizado Camisa 2 Vem levantamento pra área Olha o gol Domingues Gol Do Novo Horizontino Domingues com a camisa dele Depois do cruzamento do Éder Domingues tava sozinho Ninguém acompanhou o zagueirão Do Novo Horizontino Ele cabeceou no canto oposto Onde estava o Oliveira Nada pôde fazer o goleirão Vale lembrar né A jogada foi toda do Domingues Com muito esforço Ele levou essa bola pro ataque Depois o Wesley girou O Ednei colocou pra fora E o Domingues Faz 2 Novo Horizontino 1 pro Linense Ah A defesa falhou né Marcaram a bola Esqueceram de marcar o homem né Apareceu o Domingues lá Zagueirão Cabeceou muito bem 2 a 1 Novo Horizontino Vem pra bola Rogerinho De novo no primeiro pau Subiu a doberta E o gol Rogério Gol Tulinense Rogério 15 A camisa dele O Wesley não subiu O Rogério sim Se antecipou O atacante do Do Horizontino Cabeceou cruzado Baixinho Rasteiro Sem a menor chance De defesa pro Anderson O Zé Antônio bateu pro gol O Anderson pegou Ele ganhou Escanteio Era tudo que o Zé Antônio queria Empata o jogo Linense 2 a 2 Aqui em Lins